Para que nós possamos utilizar uma equação de recorrência para resolver o problema de contar as operações do bubble sort, a gente, idealmente, tem que transformar o algoritmo em um algoritmo recursivo. A gente pode retirar esse for mais externo e substituir esse for mais externo por uma chamada recursiva. De maneira que, após ele cumprir a primeira chamada, a gente vai trocar aqui também, acrescentar o parâmetro i, que vai controlar o número de elementos que já foram ordenados. Esse i aqui, inicialmente, na primeira chamada do bubble sort é igual a zero. E eu vou verificar se o algoritmo chegou no caso base. Então, se ele for maior ou igual a n menos 1, a gente vai simplesmente retornar. A gente termina o algoritmo. Então, esse é o caso base. O caso base é quando eu tenho apenas um elemento para poder fazer a ordenação, então, não tenho mais nada. Então, do contrário, o que ele vai fazer? Ele entra no for mais interno, executa e chama de novo o bubble sort recursivamente. O i incrementa em 1. Então, o último elemento que ele vai chamar vai ser o i igual a n menos 1, igual a que a gente tem aqui no anterior. Então, esse i igual a n menos 1, menor do que n menos 1. Então, vai ser isso. Então, se o i for maior ou igual a n menos 1, ele retorna. Então, essa é a chamada. E agora a gente consegue escrever esse algoritmo como uma equação de recorrência. Da seguinte forma, a gente tem o caso base, em que eu tenho um só vetor, eu posso dizer que eu tenho uma operação. Então, esse é o caso base, é esse aqui. Vou marcar aqui em laranja. Esse aqui é o caso base. Ele faz uma comparação e termina. E eu tenho o passo recursivo, que é se ele entra aqui dentro. O que ele faz? Se faltam n elementos para poder ordenar, quantas comparações ele vai fazer no pior caso? Então, o número de comparações vai ser, ele vai de zero até n menos 1, certo? Então, desculpa, até n menos 2. Então, são c comparações vezes... Isso aí. Vai de zero até n menos 2. Então, n menos 1 é a comparação. Então, esse aqui é o número de comparações que ele está fazendo. Na primeira chamada, tá? Na primeira vez. E depois de fazer percorrer todo esse fora, ele chama de novo o bubble sort. Mas agora ele muda o i. O impacto desse i aumentar em 1 significa que eu já resolvi um elemento. Se eu já resolvi um elemento, é um elemento a menos que eu tenho na próxima chamada. Então, eu posso indicar isso por n menos 1 aqui. O que é esse n aqui? Às vezes, a gente confunde, a gente quer forçar que essa variável n seja igual a essa variável n daqui. E esse, às vezes, é o problema de fazer a análise. A gente tem que olhar do seguinte ponto de vista aqui na equação de recorrência. Esse n indica o quanto do problema eu já resolvi e o quanto que falta resolver. Então, na primeira chamada, eu precisei de c vezes n menos 1 operações. E, a partir disso, agora, falta resolver n menos 1 itens. Então, é isso que eu tenho que tentar aqui escrever. Bom, como é que fica a próxima chamada? c vezes n menos 1, mais, na próxima chamada, então, eu tenho n, c vezes n menos 1, menos 1. Então, menos 2. Mais f de n menos 2. E eu vou aqui na sequência. z de n menos 1, mais c de n menos 2, mais c de n menos 3, mais f de n menos 3. Vocês já entenderam a ideia aqui. Essa é a sequência. Então, dá para ver aqui que é essa aqui, a segunda chamada, é o que ele faz na segunda chamada, e essa aqui é o que ele faz na terceira chamada, etc. E a soma é o que já fez até agora. Então, como é que a gente pode substituir essa equação aqui, essa sequência, essa expansão, para uma equação que indique a caésima chamada? A gente substitui assim, né? Eu tenho um somatório, nesse caso, somatório de elementos, de i, começando em 1, até k, de c vezes n menos i. Então, essa é a sequência. Então, eu multiplico sempre c por n, na primeira vez 1, depois 2, até k, mais o que falta fazer, que é n menos k. Então, essa aqui vai ser... Então, vamos marcar aqui. Se essa aqui é a equação de recorrência, base, primeira, essa aqui é a equação de recorrência genérica. Ela indica para a gente a recorrência em qualquer chamada. Bom, isso aqui, essa equação vai terminar, o k, como é que eu acho o k para o qual todas as operações são executadas. Eu faço com que esse cara aqui vá para 1, que é o caso base. Para que isso aconteça, eu preciso que n menos k seja igual a 1. E agora, então, essa aqui está facinha, né? k é igual a n menos 1. Para que isso aconteça. Então, agora a gente consegue substituir n menos k por 1, k por n menos 1. Então, vamos lá. De i igual a 1 até n menos 1, de c vezes n menos i, mais f de 1. A gente já sabe que esse aqui é 1. Então, só falta resolver o somatório. Esse c aqui, eu posso tirar para fora do somatório. Então, é c vezes... Eu posso fazer isso porque o c é independente das variáveis do somatório. Então, isso aqui vira uma soma de progressão aritmética também, de Pa, que a gente resolve da seguinte forma, igual a gente já fez anteriormente. Então, vai ser o número de termos de 1 até n menos 1. São n menos 1 termos. A n menos 1 vezes... Isso aqui é tudo dividido por 2, né? O primeiro termo. O primeiro termo é n menos 1. Mais o último termo. O último termo é n menos... Então, aqui está fácil, né? Eu vou... n menos n aqui, cancelo. O n muda de sinal, fica mais 1. Então, fica n menos 1. vezes esse mais 1 aqui, cancela com o outro, então, fica n aqui, dividido por 2. Então, dá para a gente fazer já a versão final dele, que vai ficar. e essa, então, se a gente juntar as duas equações, a gente volta aqui, então, o f de n vai ser igual a n ao quadrado menos n sobre 2 mais 1 do caso base. E essa, então, é a forma fechada da equação de recorrência do bubble sort que a gente encontrou. Ah, lembrando que eu tenho o C aqui também, né? Então, é C vezes isso. Então, C vezes isso aí. São os números de operações que ele realiza. Ficou feio aqui. Deixa eu ajeitar isso. São C operações vezes n ao quadrado menos n sobre 2. E essa, então, é a forma fechada do bubble sort.